O Jornal da Manhã viaja agora ao vivo até a Europa, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, voltou a dizer que o BC é um órgão técnico e que por isso não toma decisões políticas. Essa fala aconteceu agora há pouco durante o evento LIDE Brasil Conference, que acontece em Londres. E de lá, repórter Daniel Lian acompanha toda a movimentação, os detalhes do evento. Lian, bem-vindo ao Jornal da Manhã, boa sexta-feira para você, entra hoje no segundo dia, o que disse exatamente Campos Neto, como estão as coisas por aí? Oi Adriana, bom dia a você, bom dia a todos. Ele rebateu as críticas do presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, que ontem, durante a sua explanação, fez uma cobrança direta ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre uma redução imediata da taxa de juros, inclusive Campos Neto estava na plateia. Hoje os dois estavam lado a lado aqui no palco, onde acontece essa conferência na capital Londres, capital da Inglaterra. E ainda há pouco ele fez a explanação e destacou, fez uma defesa veemente sobre as metas de inflação, citou até mesmo o caso da Argentina, que teria abandonado as metas de inflação e aí sim disparado o período inflacionário no país vizinho. Campos Neto destacou que o Banco Central fez a lição de casa durante o período até mesmo eleitoral e por isso evitou que o país entrasse em recessão. Nunca houve uma história de juros no ano de eleição, inclusive se a gente olhar 15 meses da eleição, que é quando começa já a fazer feito juros, nunca teve nada parecido. Então mostra que o Banco Central atua de forma bastante independente durante o processo de eleição. E isso tem várias vantagens, porque na política monetária, quando você atua antes, o custo é menor. E aí a gente fez a pergunta, mas e se a gente não tivesse feito isso? E se o Banco Central não tivesse subido os juros no período de eleição? Então tem alguns modelos para a gente ver o que é o contrafactual. Essa metodologia está aberta para quem quiser verificar. Então basicamente se a gente não tivesse subido os juros, a inflação não seria 5,8, seria 10%. A inflação esperada no outro ano seria 14%. E se isso tivesse acontecido, basicamente a gente teria que estar com juros de 18,75 hoje, para ter o mesmo objetivo. E a gente teria, muito provavelmente, que subir os juros para o ano que vem, colocando o país numa recessão, alguma coisa entre 3% e 4%. Que foi um pouco o que aconteceu na última vez que o Brasil tentou cair os juros sem ter condições de credibilidade. Roberto Campos Neto foi ainda mais enfático ao ressaltar a questão de que o Banco Central é um órgão técnico. Ele disse que o timing do Banco Central é técnico e bem diferente do timing político. O Banco Central é um órgão técnico que toma decisões baseadas em critérios técnicos e transparentes. O timing técnico é diferente do timing político e por isso que a autonomia é importante. Para dar à sociedade a garantia de que a gente tem funcionários técnicos tomando decisões técnicas sem viés político. O custo de combater a inflação é alto e é sentido primordialmente no curto prazo. Mas o custo de não combater a inflação é muito mais alto e perene. Portanto aí a fala de Roberto Campos Neto foi duro nesse recado, nessa resposta a essas referências que foram feitas ontem durante a conferência e também as cobranças. Até porque muitos empresários estão por aqui também cobram o presidente do Banco Central sobre uma redução da taxa de juros, também políticos, os próprios setor produtivo. Ele tem sido alvo de muitas pressões e por isso houve essa resposta agora há pouco durante esse evento. Lembrando que a taxa Selic está em 13,75%, é uma taxa elevada segundo empresários, já que impede o crescimento mais robusto do país. Uma discussão que a gente vem acompanhando mesmo, não é, Lia? Mas conta só mais um pouquinho pra gente, antes da gente encerrar, aproveitando sua participação ao vivo, daí do Reino Unido, Lia, qual a programação pra essa sexta-feira, pra hoje, pro LIDE Brasil Conference, que deve ir até quando? Termina hoje, Adriana, termina hoje. No entanto, já houve esse painel de economia durante as primeiras horas da manhã aqui em Londres. Estamos quatro horas à frente em relação ao horário brasileiro. No entanto, haverá agora um painel referente ao agronegócio, o agronegócio brasileiro, até porque é um dos principais pontos, um dos principais motores propulsores da economia brasileira. E por isso, será focado aqui nesse evento dentro de alguns instantes, porque o Brasil tem uma relação muito boa. Inclusive, querendo abrir mais mercados aqui na União Europeia e estreitar as relações com a União Europeia. Então, estão sendo feitas aqui explanações em relação ao agronegócio, que pretende aí expandir os seus negócios internacionalmente. Muitos assuntos importantes sendo debatidos por grandes autoridades. Daniel Lian, bom finzinho de evento por aí. Então, você segue acompanhando, vai trazendo as novidades pra gente. Qualquer atualização, é só chamar a gente por aqui no Jornal da Manhã. Até.